Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Então, aqui a professora Simone, mais uma vez, para trazer uma aula para vocês sobre Direito e Cidadania. A gente está nesse movimento agora, para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito vasto, e a gente vai correlacionar direitos e cidadania na história recente do mundo. E, por isso, essa aula a gente vai tratar do tema Guerra Fria, que é um período histórico que compreende entre os anos de 1946 e 1991. A Guerra Fria, ela se inicia precisamente com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. E, ao tratar do tema Guerra Fria, a gente precisa falar um pouco do que foi o fim dessa guerra, quais os impactos o fim desse conflito trouxe para a humanidade. E, por conta também desses impactos, a gente vai falar do surgimento de dois blocos econômicos e sociais, é o capitalismo versus socialismo. A gente vai falar um pouco também da história mundial, no que tange a liderança dos Estados Unidos sobre o bloco capitalista e a antiga União Soviética sobre o bloco socialista. Então, essas duas nações se tornaram as potências globais após a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai entender um pouco nessa aula do porquê. Esse período, entre 1946 e 1991, o desenvolvimento tecnológico, ele é fantástico, né? Porém, ele vai trazer também algumas implicações para a gente pensar as questões do meio ambiente, que a gente viu em outros eixos, porque muitos testes nucleares vão ser feitos e isso vai afetar as dinâmicas das sociedades mundiais daquele momento, além do fato notório e fantástico que é a corrida espacial, que foi um movimento dessas duas nações e que agitaram o globo, né? A ação da Guerra Fria no mundo traz como, digamos assim, consequências uma série de conflitos menores, né? Algumas guerras mais localizadas, revoluções de caráter socialista em alguns locais do planeta que vão vão desembocar em ditaduras teocráticas, falando do Oriente Médio, né? O processo de independência do continente africano, do colonialismo europeu também vai ocorrer nesse movimento histórico, e as ditaduras militares, civis militares na América Latina, também como um legado aí da Guerra Fria e que a gente vai conhecer um pouco nessa aula de maneira resumida, tá? Porque não dá para a gente ver tudo, é um período histórico muito grande e de muitos acontecimentos, então nessa aula eu vou dar algumas notícias para vocês do que foi essa Guerra Fria e, digamos assim, de uma certa forma as consequências disso para a atualidade, porque até hoje a gente ainda tem alguns resquícios dessa Guerra Fria ocorrendo nas nossas nações, né? E aí eu coloco no plural porque foi um advento global. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Dois marcos históricos são importantes para a gente pensar o fim da guerra. O primeiro deles é a explosão de duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que rendeu esse poema cantado, né? Feito pelo Vinícius de Moraes, que ele dizia assim, o nome do poema é Rosa de Hiroshima, uma referência a essa imagem da explosão da bomba, né? Que quando ela sobe, ela sobe nesse formato de cone, né? No formato mesmo de uma rosa. E aí o Vinícius de Moraes, nessa poesia que é cantada, narra o seguinte fato sobre essa bomba, né? Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O poeta chama a atenção para a devastação que é a explosão dessas bombas atômicas, né? E relembra o que foi para o mundo o impacto de ver essas explosões. Essa é uma explosão, gente, que para vocês terem noção, dá para ver do espaço. Então, a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, marca o fim da Segunda Guerra. Mas também marca o surgimento de uma nova hegemonia política no mundo. Marca o surgimento de uma nova potência. Em alguns livros de história, os historiadores, eles confirmam a explosão da bomba atômica como uma demonstração de força dos Estados Unidos. Porque, assim, a Alemanha já estava rendida, a Itália também, e o Japão já estava negociando o seu processo de rendição. Então, não havia a necessidade da explosão dessas bombas, né? Mas, mesmo assim, os Estados Unidos atacam o Japão num revanchismo por conta do movimento que o Japão fez dois anos antes de invadir o Havaí e atacar a base militar de Paul Harbaugh. E esse movimento foi, então, esse segundo episódio, né? Essa demonstração de força dessa nova potência global que surgia com o fim da guerra, que é os Estados Unidos, né? Como a grande liderança do capitalismo no mundo. Além do ataque nuclear ao Japão, né? A explosão dessas duas bombas atômicas, o fim da Segunda Guerra Mundial marca também o enfraquecimento das grandes potências europeias. E emergem duas novas. De um lado, os Estados Unidos liderando o bloco chamado capitalismo e, do outro, o bloco comunista ou socialista liderado pela antiga União Soviética. Eu estou dizendo antiga porque não existe mais, tá? Em 1991, o regime cai na antiga União Soviética e surge, então, a Rússia, né? Uma outra potência ainda nesse globo, né? É importante destacar aqui também que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a geografia da Europa se altera, principalmente a Alemanha. A Alemanha vai ser dividida em duas. A Alemanha Oriental, que vai ficar sob a responsabilidade do bloco comunista, e a Alemanha Ocidental, que vai ficar sob a liderança do bloco capitalista. Essa divisão da Alemanha em dois também marca esse surgimento da Guerra Fria no mundo. Guerra Fria porque não tem conflito armado, tem conflitos ideológicos. Essa divisão do mundo entre capitalistas, comunistas ou socialistas, nesse caso, vai gerar uma bipolaridade mundial. Aqui não tem aquela coisa de ficar em cima do muro, não, tá? Ou você escolhe se vai seguir o bloco capitalista, ou você escolhe se vai seguir o bloco socialista. Então, daí essa bipolaridade mundial. E uma disputa pela hegemonia desses dois blocos no mundo. Por isso, aqueles conflitos menores que eu falei com vocês quando estava mostrando a imagem anterior. Isso aqui, esses elementos, esses fatos históricos, marcam o que a gente chama no mundo de Guerra Fria. Guerra Fria por quê? É um conflito onde não tem confronto armado entre essas duas nações, Estados Unidos e União Soviética. Diretamente, elas nunca vão se enfrentar num conflito armado. É um conflito muito mais de uma disputa ideológica entre essas duas nações, Estados Unidos e União Soviética, que transcorreu a partir do término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e findou, em 1991, com o fim da União Soviética. Quando Gorbachev, que foi o último ministro da União Soviética, vai a imprensa dizer do fim do regime naquele país, do regime socialista. Esse conflito pode ser definido como uma guerra econômica, diplomática e tecnológica, que tinha como objetivo a expansão das áreas de influência do capitalismo e do socialismo. Então, ele é um confronto muito mais ideológico no campo das ideias do que armado entre essas duas nações. Daí a expressão Guerra Fria. O que prega a ideologia capitalista e o que prega a ideologia comunista nesse caso? No caso do capitalismo, valoriza-se a riqueza material, a produção do lucro. Também está nas bases do capitalismo o individualismo, a individualidade de cada um, a defesa de uma propriedade privada baseada no indivíduo. Também é base das ideias capitalistas o consumismo, não um consumismo equilibrado, é um consumo para gerar lucro, inclusive de estilos de vida, que determinam o status social de cada um desses indivíduos dentro das sociedades capitalistas. A maior parte dos países de tradição capitalista no mundo são de base democráticas, certo? E prega-se a livre concorrência do mercado, que não haja interferência dos governos nas relações econômicas. Isso vem desde a base originária do capitalismo no século XVII e XVIII, que falava que o mercado se regulava sozinho e que não precisa da interferência, porque é algo natural. São alguns princípios do capitalismo. Enquanto do comunismo, prega-se a ideologia do bem-estar social, que é a redistribuição da riqueza, a redistribuição dessa matéria que é produzida entre todos. É um regime que tem uma base não pensada na individualidade, mas sim na igualdade. A ideia de simplicidade, de consumir apenas aquilo que é necessário para a vida, nada além disso. São sociedades que têm como base também o coletivismo, diferente do capitalismo que defende a propriedade privada do indivíduo, no regime comunista ou socialista, a ideia de propriedade coletiva. Também é da forte tradição e ideologia comunista ou socialista a estatização das empresas, das indústrias, ou seja, as indústrias controladas pelo governo, e a ideia de economia planificada, de exatamente ter a interferência do governo nas relações econômicas. Então, aqui estão alguns pontos bases da diferença entre capitalismo e comunismo ou socialismo. Nesse caso aqui se confunde esses dois conceitos. Ainda pensando o surgimento dos dois blocos econômicos e sociais, que foi o bloco capitalista e o bloco socialista, a gente pode falar que nessa tensão ideológica, nessa disputa de ideias entre esses dois blocos, a eminência do conflito armado era presente. Havia-se o medo, a tensão global de que essas duas nações se enfrentassem. porque foram duas nações, Estados Unidos e União Soviética, que desenvolveram uma tecnologia de guerra muito avançada para aquele período, um pouco mais de 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás. E por eles terem desenvolvido essa tecnologia de guerra avançada, eles produziram armas o suficiente para destruir o planeta Terra 100 vezes. Então havia essa tensão ideológica e essa tensão de que essas duas nações se enfrentassem num conflito direto, porque inclusive todas as duas nações têm bombas atômicas. E lembra lá do final da guerra? Os Estados Unidos já tinham feito a demonstração de que a utilizaria novamente se assim fosse necessário. Então, se tivesse ocorrido um conflito armado entre essas duas nações, não seria qualquer guerra, seria uma guerra nuclear e promoveria aí uma destruição quase que total da raça humana, da espécie humana. Quais são as características dessa guerra fria? Dessa disputa ideológica entre capitalistas e socialistas? Primeiro, a questão da tecnologia. Havia uma disputa tecnológica entre essas duas nações, inclusive da inteligência de guerra. Por isso, havia também a espionagem e a contraespionagem. Além de um preparo para a conquista do espaço. A gente pode fazer, inclusive, aqui uma analogia com a expansão marítima, onde os europeus saíram para conquistar novos mundos. Aqui, essas duas nações saíram para conquistar novos planetas. Surgiu, então, as agências de espionagem, no caso dos Estados Unidos, a CIA, e no caso da União Soviética, a KGB. Estavam em constante busca de aliados e de áreas de influências. Por isso, essas duas nações interferiam em alguns conflitos regionais. e um difamava o outro. Os dois, União Soviética e Estados Unidos, se utilizaram, inclusive, do cinema para difundir as suas ideologias. Sabe essas histórias de super-heróis que hoje estão na moda? Pois é, elas surgem nesse contexto como uma espécie de propaganda, tanto dos pontos positivos do capitalismo quanto dos pontos positivos do socialismo. E vice-versa também. Nos quadrinhos, nas histórias de super-heróis dos socialistas, o capitalismo era o inimigo. Na história dos super-heróis dos capitalistas, os socialistas eram os inimigos. Como a gente viu Guerra Fria, porque foi esse conflito ideológico entre essas duas nações, onde nenhuma das duas tomou a iniciativa de um conflito direto, ainda bem, porque senão, com certeza, não estaríamos mais aqui para contar essa história. Ele se inicia com o fim da Segunda Guerra Mundial, trazendo à tona essas duas novas potências globais, os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é a Rússia, onde eles disputavam esse território dos vencedores, dividiram a Alemanha em duas, como a gente viu também já na aula. O leste europeu ficou sob o domínio da União Soviética e da influência do bloco socialista, enquanto o oeste, a parte mais ocidental da Europa sob a base do capitalismo. E quando os Estados Unidos jogaram a bomba atômica no Japão, que a gente viu a canção aqui sobre a rosa de Hiroshima, o mundo ficou com medo dessa ação e a Rússia passou a investir, no caso, a União Soviética, passou a investir nessa tecnologia também e, por isso, havia o medo constante de que essas duas nações se enfrentassem num conflito armado, tendo em vista que ambas possuíam bombas atômicas. Desde o início da guerra, da chamada Guerra Fria, essas duas nações competiam para esse alcance das estrelas, para dominar o espaço, lançando satélites na órbita da Terra, fazendo viagens exploratórias. No início, a Rússia estava bem mais desenvolvida nesse setor. Enviaram um homem ao espaço, mas o primeiro ser vivo aí é o espaço foi uma cadelinha vira-lata chamada Laika. E aí os Estados Unidos criaram a NASA, que é a sua agência espacial, foi desenvolvendo e aperfeiçoando essas tecnologias até que conseguiu, enfim, enviar uma nave e uma pessoa até o espaço lunar, a superfície lunar, onde tremula lá uma bandeira dos Estados Unidos que colocaram a bandeira lá como um marco. Nos setores econômicos, o bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, desenvolveu o Plano Marshall, em que foi uma tentativa de recuperação dos parques industriais europeus em função do fim da Segunda Guerra. os parques industriais europeus estavam destruídos e precisavam ser recuperados, então houve esse movimento de empréstimos financeiros por parte dos Estados Unidos a essas nações para que elas pudessem recuperar as suas indústrias. O Japão também foi auxiliado nesse processo, mesmo tendo sendo atacado com duas bombas atômicas por parte dos norte-americanos. e outros planos econômicos foram sendo criados para dar conta, planos econômicos, bases de alianças militares entre essas nações para que não houvesse a influência do socialismo nesses países arrasados pela guerra. Como eu falei para vocês, a divisão da Alemanha em duas, a Alemanha oriental de base socialista, a Alemanha ocidental de base capitalista, fez surgir um muro na cidade de Berlim, a capital da Alemanha, dividindo a Alemanha em duas, inclusive impedindo o trânsito dos alemães dentro da própria Alemanha em função da construção desse muro. Uma guerra na Coreia que também é influenciada por esses dois blocos e acaba se dividindo em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo o Norte socialista e o Sul capitalista. E houve alguns pactos de coexistência pacífica dessas duas nações, para que elas não se enfrentassem nesse conflito armado, tendo em vista que havia esse temor para que elas não entrassem nessa disputa armada, tendo em vista o seu poderio bélico. E aí eu trouxe um vídeo curto para vocês de três minutos ou até menos, mostrando esse desenvolvimento tecnológico que permitiu a ida do ser humano ao espaço. Vamos conhecer um pouco mais dessa história? Como eu falei, é uma aula resumida, porque foram muitos acontecimentos nesse intervalo de tempo histórico de 1946 a 1991. Por isso, eu estou trazendo para vocês algumas notícias do que foi essa Guerra Fria e daí esse destaque à corrida espacial. Vamos ver o vídeo. As duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos contra o Japão ao final da Segunda Guerra eram sinais de que, a partir de então, a luta pela hegemonia mundial também envolveria o domínio das novas tecnologias. Assim, nas décadas seguintes, as rivalidades entre Estados Unidos e União Soviética não se restringiram à busca pela supremacia política, econômica e ideológica. As superpotências também se enfrentaram no campo científico e tecnológico, o que acabou levando a Guerra Fria para fora do planeta, uma disputa que ficou conhecida como Corrida Espacial. A conquista do espaço foi iniciada pelos soviéticos, que lançaram o primeiro satélite artificial da história em outubro de 1957 e, um mês depois, usando a cadela laica, colocaram o ser vivo em órbita pela primeira vez. A reação dos Estados Unidos veio no ano seguinte, com a criação da NASA e o lançamento de seu primeiro satélite. Em 1959, a União Soviética enviou a primeira nave espacial não tripulada até a Lua, a Luna 2. Pouco tempo depois, a Luna 3 tornou-se a primeira nave a orbitar a Lua. Os soviéticos também foram pioneiros ao enviar o homem ao espaço. Em abril de 1961, ao observar o planeta por 108 minutos, o astronauta Yuri Gagarin viu que ninguém vira até então, que a Terra é azul. A conquista soviética abalou os Estados Unidos. No mês seguinte, o presidente norte-americano John F. Kennedy desafiou a nação a alcançar a Lua até o fim da década de 1960. Durante esse período, diversos foguetes soviéticos e norte-americanos foram lançados, alguns tripulados, outros levando apenas equipamentos. Mas nem todas as tentativas foram bem sucedidas. Um incêndio durante testes em terra da nave Apolo 1 matou três astronautas. Do lado soviético, um acidente no retorno da Soyuz 1 causou a primeira morte de uma pessoa em missão espacial. Acelerando seus esforços, os norte-americanos construíram as naves Apolo, que lhes permitiram ser os primeiros a colocar pessoas em órbita na Lua. Depois disso, em 20 de julho de 1969, o homem finalmente atingiu o solo lunar. Mesmo após essa conquista, a corrida espacial continuou. Em 1975, a nave norte-americana Apolo 18 e a soviética Soyuz 19 foram acopladas para a primeira e única missão conjunta das superpotências. Em um mundo sob a constante ameaça de destruição nuclear, a união entre capitalistas e socialistas no espaço simbolizou o entendimento entre os adversários, ainda que as tensões em terra continuassem a existir. A cífica foi temporária. Apesar deles lá no espaço terem se entendidos, aqui na terra não. As disputas ideológicas, as disputas por áreas de influência permaneciam. E nesse movimento dos capitalistas e dos socialistas em busca por áreas de influências, várias guerras, várias revoluções e ditaduras foram ocorrendo no mundo sobre a influência dessas duas nações. A gente viu aqui a disputa da guerra da Coreia, que foi uma disputa interna na Coreia, influenciada por essas duas ideologias e que acabou dividindo essa nação em duas, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, uma de base socialista e a outra de base capitalista. Inclusive, até hoje, essas duas nações são divididas em função dessa disputa ideológica. A guerra do Vietnã, que foi um conflito em que os Estados Unidos se envolvem com os vietnamitas, que foi uma guerra muito longa e dispendiosa, que gerou vários protestos nacionais dentro dos Estados Unidos e internacionais, onde os vietnamitas reagiram à invasão estadunidense no seu território. Era para ser uma guerra rápida, mas foi um conflito, como vocês podem ver aqui, com uma temporalidade longa. Morreu muitos jovens estadunidenses, muitas pessoas do Vietnã. E o Vietnã seguiu, com a base ideológica do socialismo. Cuba também passou por um processo revolucionário, onde foi feita uma revolução socialista no território cubano, por conta de como era a sua história. Cuba é o penúltimo país a abolir a escravidão, então tem uma história um tanto quanto complicada que a gente precisaria de uma aula inteira para explicar essa revolução cubana. e aí, por conta disso, Cuba acabou se tornando uma nação socialista até hoje. Tivemos, nesse momento histórico, uma tensão militar na bacia de Cuba, na ilha, por conta de mísseis nucleares. e ficou aquela tensão de que haveria, então, uma guerra nuclear naquele momento, mas acabou não ocorrendo. A guerra do Irã, nessa guerra aqui, capitalistas e socialistas vão influenciar tribos, vamos dizer assim, islâmicas, islâmicas radicais. Vai surgir aqui um dos movimentos mais radicais do islamismo, que é o Talibã, e dentre várias guerras civis que ocorreram. Vale ressaltar que o governo norte-americano, no caso, o governo dos Estados Unidos, incentivou diversos golpes militares em países da América Latina, que corria esse risco de ser dominado pelo socialismo ou pelo fantasma desse socialismo, porque, no caso do Brasil mesmo, havia um fantasma, não era uma coisa real, era algo mais do imaginário. E, por conta disso, quase toda a América Latina teve a intercorrência de ditaduras civis-militares. Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, a característica dessas ditaduras gerais é que foram suprimidas as liberdades democráticas nessas nações e aqueles que eram considerados inimigos dos regimes sofreram perseguição, tortura, prisões, foram assassinados, alguns estão desaparecidos até a atualidade. Sob também influência da Guerra Fria, os processos de independência na África e na Ásia, a Índia sendo liderados pela ideia da resistência pacífica do Mahatma Gandhi, a mesma coisa lá na Indochina. Então, a África vai ter diversos processos de libertação, também sobre essa influência do bloco capitalista, do bloco socialista. vai surgir frentes de libertação nacional, movimentos nacionais dos países africanos, inclusive na África do Sul, a ideia de por fim a segregação racial e ao apartheid. sobre a influência dessas guerras, muitos problemas vão se surgir no mundo, sobre a influência dessas duas ideologias. E marca o fim da Guerra Fria a queda do muro de Berlim em 1989, em 1989, a reunificação do território alemão, deixa de existir a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Esses regimes socialistas que foram surgindo por conta dessa intercorrência da Guerra Fria vão, aos poucos, deixando de existir e uma nova ordem mundial se surge, que é a ordem da globalização. E os Estados Unidos surgem, então, como uma superpotência global. Na globalização, a gente vai ter uma interdependência desses mercados econômicos. Vamos continuar tendo intervenções no Oriente Médio, sobretudo nessas nações de tradição radical islâmica. A China vai aparecer como uma nação também nesse processo de crescente econômico. E para a gente pensar esse período, do que, como vocês estão vendo, são muitos acontecimentos, muitos fatos históricos influenciados por essas duas ideologias, é importante vocês pensarem que o seguinte, a história do século XX é quase toda narrada ou representada no cinema, inclusive os super-heróis dos quadrinhos e da TV que eu trouxe aqui na aula. em vários momentos eles foram usados para difundir as ideologias do capitalismo e do socialismo. Então, que tal você fazer uma busca junto com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, sobre essas histórias em quadrinhos e que contam essa história aqui, a história da Guerra Fria? Fica essa dica de estudo, pessoal. Bons estudos e até a próxima! E até a próxima!